Música Programa Vivendo Eu Conto Apoio Cultural Crianças inteligentes capazes de transformar o mundo Tchubidu, moda infantil Pra você que sabe ser criança Música Música Que o Senhor te abençoe e te guarde Te mostre a sua face e tenha piedade de ti Que o Senhor volte o seu rosto pra ti e te dê a paz Que o Senhor te abençoe É isso aí, maravilha de Deus Mais um programa Vivendo Eu Conto chegando na sua telinha Olha, essa é a oração de São Francisco E que está aqui no verso do calendário, né? Do cronograma de 2008 do Colégio São José Muitas das atividades desse cronograma O Vivendo Eu Conto já documentou e mostrou pra você E hoje nós estamos aqui no Colégio São José Com série Voltas Aulas Você vai conhecer de perto O projeto pedagógico do Colégio São José Logo depois do nosso intervalo Sai daí não Música Música Resfriar Climatização Soluções em climatização com tecnologia Vendas, instalação e manutenção Vagalume elétrica levando luz à sua casa Música Colégio 2 de Julho 80 anos construindo educação Colégio Perfil Um jeito inteligente de ser escola Música 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 Eu sou Angela Margarete Eu sou coordenadora do Colégio São José Trabalho com educação infantil E aqui no colégio nós atendemos crianças de 3 anos Até o ensino médio Eu trabalho com educação infantil Crianças de 3, 4, 5 anos E eu posso assim dizer, dar meu testemunho Qual é o diferencial desse colégio O Colégio São José trabalha com a infância Trabalha valorizando essa criança de 3, 4 e 5 anos Então o nosso diferencial é esse amor que nós temos Nós queremos que as crianças aprendam Mas que elas não percam a infância Porque o que nós vemos muito lá fora É a desvalorização da infância As crianças querem pular essa fase que é tão linda E passar logo para a fase adulta, para a juventude E aqui a nossa proposta é trabalhar em cima dessa infância É brincar, é desenhar, é cantar E dessa forma ele vai aprender Ele vai aprender de uma forma tão tranquila Que ele vai gostar, ele vai ter prazer Então eu queria aproveitar, Patrícia E fazer um convite a vocês que estão aí, viu? Venham conhecer o Colégio São José Venham ver como é bom ser criança no Colégio São José Bom, Patrícia, eu me chamo Marta Sou professor de Educação Física E também sou técnica de handball Do qual o nosso colégio, cada dia que passa É uma caixinha de surpresa Do qual temos o nosso complexo esportivo Que foi oferecido pela nossa irmã Carmelina E estamos desenvolvendo atletas Aqui está sendo uma escolinha Como se fosse uma evolução do esporte Crescendo muito Do qual os nossos meninos estão representando a Bahia Nos Jogos Escolares Olimpíadas Escolares também E daqui pra melhor Tendo que cresceu agora o esporte Como a escolinha de GR De futsal, de vôlei, de natação E daqui pra melhor Quero convidar você e ao público Vivendo eu conto Para assistirem o clipe Dos atletas do Colégio São José Botando para arrasar no esporte É isso aí, venham assistir Música Música Olha, como a professora Marta Souza nos disse o clipe Realmente com imagens maravilhosas Dos esportistas aqui do Colégio São José Mas falando em esportistas Falando em alunos comprometidos Eu quero convidar você agora a assistir Um clipe que nós fizemos na sala de aula Mostrando como as crianças se dedicam Também na hora de aprender Vamos ver? Olá Patrícia Olá pessoal Eu sou professora Verônica E aqui no nosso colégio No Colégio São José Nós trazemos como lema A paz e o bem E o nosso trabalho é pautado Na solidariedade, na hospitalidade E no amor A gente tem isso como fundamento aqui na nossa escola Portanto, aqui a gente vive muito feliz A gente é muito feliz E faz as pessoas também serem felizes Portanto, eu, a nossa irmã Carmelina Os nossos professores Estamos aguardando por vocês aqui no nosso colégio Tá bem? Venha para o Colégio São José Porque aqui a gente vive na paz e no bem Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos à capela Feliz está Reza Alço ao sino Alço ao sino Sino pequeno Vai o Deus menino Vai o Deus menino Nos abençoar Forte agora Bate o sino É bem o sino Sino de terra Já na terra Pede o sino Vai o Deus menino Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe o Deus menino Este nosso lar Você está no Série Volta às Aulas Direto aqui do Colégio São José Essas meninas estão super eufóricas com Vivendo Eu Conto Já me contaram coisas maravilhosas E me pediram para cantar Então a gente vai sair para o próximo intervalo Cantando, quer dizer, ouvindo as meninas cantarem Você que está em casa, se souber, acompanha É com vocês Tá Pux Pux Vem pra cá que eu quero balançar Bote a mão no ar Pux Tá com pulga atrás da orelha Me pegue e pux Me beija e pux Eu não tô mais de bobeira Me pegue e pux Me beija e pux Me pegue e pux Me pegue e pux Me pegue e pux Resfriar Climatização Soluções em climatização com tecnologia Vendas, instalação e manutenção Vaga lume elétrica levando luz à sua casa Colégio 2 de julho 80 anos construindo educação Colégio Perfil Um jeito inteligente de ser escola Música 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 Olá Patrícia E receber essa galerinha Que chega assim Muito ansiosa Em conhecer O que é a vida Escolar Nosso objetivo Está não só A socialização Dessas crianças O convívio Com os primeiros amigos E os primeiros colegas Como também Aprender Brincando De forma prazerosa E baseado em conteúdos Inerentes A uns 3 anos de idade Trabalhamos a parte motora Trabalhamos a parte De brincadeiras Trabalhamos a parte oral Da escritoral Como o programa Viver é contar E nossos alunos Estão sempre Nós professores Estamos sempre preocupados Em fazer com que nossos alunos Vivam e contem O que é de bom deles Desde a educação infantil Até a quarta série E seguindo É importante que a criança Fale bem Para isso Nós temos várias formas De estar se aprendendo Temos a biblioteca Que através da leitura E do reconto Desta leitura Nós conseguimos Atingir objetivos Temos teatros Peças teatrais Temos O momento Da brincadeira Em uma piscina Onde as ordens São dadas Interpretadas E colocadas Em prática Temos tudo O que faz Com que nosso aluno Escreva Tente escrever bem E tente falar bem Tudo isso De forma muito prazerosa E na educação infantil Isso é muito importante Para a gente Então Venham Venham conhecer O nosso Colégio São José 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 Oi Patrícia Tudo bem? É um prazer enorme Estar aqui no programa Vivendo Eu Conto E meu nome é Carla Eu trabalho nessa instituição Aqui no Colégio São José Há 21 anos E assim Sou realizada No que eu faço Amo o meu trabalho E trabalho com crianças De 6 anos Eu sou uma alfabetizadora Trabalho com alfabetização Gosto muito do que eu faço E eu estou aqui Para somar A essas crianças Estamos trabalhando Com o aperfeiçoamento Delas Na parte da leitura Da escrita Trabalhamos de uma forma Lúdica E prazerosa Porque o importante É esse É assim que a criança Aprende Na parte lúdica No prazer E trabalhamos também Muito aqui Com a questão Da oralidade Da criança Trabalhamos muita produção Muito no pensamento A gente trabalha Com o tempo inteiro Eles estão fazendo produção Daquilo que eles vivem O letramento deles Então é muito gratificante Chegar ao final do ano E pegar uma criança Que a gente No início do ano Pega assim Mais ou menos Sabendo ler E escrever Eu não